Olá meus amores, voltei com mais um vídeo, já peço para você não é inscrito, se inscrever no canal e deixe o joinha para me ajudar Hoje nós vamos aprender a fazer um bolinho de batata, muito bem esse bolinho de batata aqui gente é uma delícia E eu já coloquei as batatas para cozinhar, elas já estão todas cozinhas, vamos precisar de cheiro verde e cebolinha E eu ralei aqui um pedaço da cenoura e vamos precisar de uma colher e meia de amido de milho, tá bom? Vamos lá para a nossa receitinha Vamos esmagar todas as nossas batatas Vamos esmagar desse jeitinho aqui, esmagar toda E agora pessoal, nós vamos colocar um pouco da cenoura, o cheiro verde da cebolinha, vamos mexer bem Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal pessoal Que está aqui direitinho aqui e certo, agora vou mexer novamente E em seguida eu vou estar colocando o amido aos poucos E agora pessoal, tem que colocar a manga, viu? Tem que colocar a manga E a gente vai fazer o que? A gente vai estar fazendo nosso bolinho, vou mexer todinho aqui quando tiver tudo ajeitadinho para que eu mostro para vocês como ficou, tá bom pessoal? Olha aí pessoal, depois que já está bem amassadinho Agora a gente vai estar fazendo as nossas bolinhas, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, tá bom? Eu vou fazer assim Deixe do jeito que eu vou estar colocando Aí eu vou estar colocando, vou estar levando para fritar, né? Para fritar de jeitinho aqui Vocês podem estar fazendo a bolinha como vocês quiserem Fazer com todos, assim, tá bom? Olha aí pessoal, deixei ficar todos assim, ó E agora eu vou levar para fritar E quando tiver todos fritos Eu vou estar mostrando para vocês o resultado Olha aí meus amores, como ficou a nossa receitinha de hoje, pessoal Olha como ficou o nosso bolinho de batata Fica uma delícia, pessoal Fica bem crocante Espero que vocês tenham gostado demais dessa receita Eu vou ficando por aqui com essa maravilha Tchau, tchau meus amores Até o próximo vídeo, se Deus permitir